A Europa está se preparando para um tsunami assassino no Mediterrâneo. Com massivo treinamento de resgate, planos estão em andamento para monitorar partes do fundo do mar. Em busca de terremotos submarinos, dez principais marinhas acabaram de realizar uma broca surpresa, destinada a lidar com o resgate de pessoas feridas. Caso um terremoto, desencadeie um maremoto que engole as comunidades costeiras. Agência de Notícias, Dessan. Também informaram que os cientistas estão planejando monitorar as principais sessões do leito do mar do Mediterrâneo para ajudar os centros de alerta de tsunamis a detectar sinais de terremotos no mar. A ameaça está sendo levada tão a sério que as marinhas da Europa participaram da simulação de resgate. A broca militar de quatro dias foi chamada de Mighty Vavis e aconteceu essa semana, envolvendo navios e aviões de Israel, Estados Unidos, França e Grécia. Com base no porto de Israel, em Raifa, o exercício respondeu a um terremoto de magnitude 7 graus, que mataria milhares de pessoas e deixaria dezenas de milhares de desabrigados. Simulou o resgate e a coleta de feridos e como encontrar vítimas em áreas afetadas pelo tsunami. É como a ilha grega de Creta, que foi atingida hoje pelo seu terceiro tremor em duas semanas, subliando a atividade sísmica no sul da Europa. As partes mais vulneráveis do Mediterrâneo são propensas a terremotos submarinos. O pior de todos foi registrado no ano de 365 d.C., quando o terremoto submarino de magnitude 8 causou um enorme tsunami. Isso destruiu cidades antigas na Grécia, Itália e Egito, matando cerca de 5 mil pessoas, somente em Alexandria e avançando até o delta do Nilo. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Legenda por Sônia Ruberti